Começo o ano trazendo muitas novidades aqui no canal Donza Vovó e no vídeo de hoje trago uma lembrancinha muito fofa aproveitando retalhos de EVA e cordões coloridos. Uma lembrancinha volta às aulas, vem comigo então aprender, eu sei que você vai gostar. A dica de hoje é muito fácil e rápida de fazer, que como eu disse você vai aproveitar retalhos de EVA que você tem por aí. Esses aqui são os materiais que eu vou usar para poder fazer um lindo crachá personalizado aí para os seus alunos agora no começo do ano. Eu estou usando aqui EVA estampado com tecido, vou passar cola aqui atrás e vou colar aqui no corpinho. Eu vou te ensinar aqui a montar um lindo menininho de EVA, aqui é a cabeça do menininho, vou passar cola aqui na parte de cima e colar aqui o cabelinho. E o olhinho desse menininho eu vou usar esses olhinhos aqui resinados que é da Flávia Franco. Mas aqui você fica livre para usar o tipo do olhinho que você quiser, você pode usar aqueles olhinhos móveis. E se você achar mais seguro, você pode também pintar os olhinhos fazendo aí do jeito que você quiser. E para o narizinho eu cortei um círculo aqui de EVA bem pequenininho, vou passar cola quente e vou colar aqui logo abaixo dos olhinhos. Cortei aqui dois círculos também de EVA, esses aqui são um pouco maiores, vou passar cola quente e colar cada círculo aqui, um de cada lado, para ser aqui a orelhinha aqui desse menininho. E para fazer os detalhes aqui do rostinho, a sobrancelha e a boquinha, eu estou usando caneta comum mesmo, de ponta fina. E para deixar a bochechinha aqui desse menininho mais rosadinha, eu estou usando aqui batom, passo aqui um pouquinho no dedo, tiro o excesso e passo aqui nas bochechinhas dele. Você pode usar o blush também. Eu vou agora passar cola quente aqui no pescocinho e colar aqui atrás a cabecinha. E para fazer um acabamento aqui na parte de trás, eu vou pegar aqui um outro pedacinho de EVA, vou passar aqui atrás cola quente, pode ser a cola instantânea também. E vou colar aqui nesse EVA. E agora eu pego a tesoura e corto esse excesso aqui de EVA em volta aqui desse menininho. Eu cortei aqui essa plaquinha, eu fiz aqui nesse formato, mas você pode fazer retangular se você quiser. Aqui eu estou usando um cordão rabo de rato, ele tem 80 centímetros, e eu vou colar aqui na parte de trás dessa plaquinha. Passo cola quente aqui de um lado, passo cola quente aqui do outro lado e colo aqui esse cordão. Eu tenho aqui um outro retalho de EVA e vou colar essa plaquinha. Passo cola quente aqui atrás. Aqui você pode usar a cola de silicone fria também, ou até mesmo a cola instantânea. E vou colar aqui nesse retalhinho. E agora eu vou tirar o excesso aqui desse EVA. Toma cuidado para não cortar o cordão, deixando aqui um pouquinho aparecendo desse EVA aqui de baixo. E aqui no cantinho, na parte maior, eu passo cola quente e colo aqui o aplique do menininho. Agora os nomes, você coloca os nomes dos alunos aí da sua turma. Eu imprimi aqui os nomes em papel fotográfico. Se você preferir, você pode escrever à mão livre mesmo, ok? E agora eu pego aqui esse nome, passo cola aqui na parte de trás, e colo aqui num outro pedacinho de EVA. E agora eu tiro o excesso aqui desse EVA, pra isso eu tô usando uma tesoura de picotar. Se você não tiver, pode usar uma tesoura comum mesmo. Agora com esse nome aqui, você pode colar na plaquinha e dar de lembrancinha a volta às aulas para seus alunos. Ou se você quiser aproveitar as plaquinhas para uma nova turma do ano seguinte, você pode colar aqui atrás, fita crepe. Faz rolinhos assim, e cola um de cada lado. Aí você vai pegar aqui esse nome, e vai colar aqui na plaquinha. Fazendo assim, você vai poder substituir aqui o nome todas as vezes que você quiser. O jeito de fazer a menininha é exatamente igual. A única diferença é o modelo aqui dos cabelinhos. São vários modelos de cabelinhos, e tem também aqui os acessórios, como tiaras e laços. Olha só que bonitinha que ficou. Diz aí pra mim se você gostou desses crachás aqui personalizados. E aqui eu tenho um modelo de todos os menininhos que eu fiz, esses crachás aqui personalizados. Você pode variar aí bastante aí, nas estampas do tecido, pra você fazer a blusinha, nas cores do cabelo, e também no tom de pele. E aqui são os crachás das menininhas, todas personalizadas também. E cada menininha tem um modelo de cabelinho diferente. Diz aí pra mim, não ficaram lindos aqui esses crachás? Mas, como eu disse, você pode fazer aí agora no começo do ano, para identificar aí com facilidade o nome de todos os seus alunos. Você pode fazer aí como lembrancinha também, de volta às aulas. Diz aí pra mim se você gostou dessa ideia. Como eu disse na introdução do vídeo, começo o ano trazendo muitas novidades aqui no canal Donza Vovó. Por isso, se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever. E não esquece de ativar o sininho, pra você receber notificações de vídeos novos. Fica com Deus e tchau, tchau! Tchau, tchau!